Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal. Deixem muito, muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eu, a Laís, pra deixar passando aí pra vocês irem lá me acompanhar. Então, negas, o vídeo de hoje, como vocês leram aí no título, vai ser um vídeo de comprinhas de produtos de cabelo, skin care, maquiagem. É... Tudo nesse vídeo aqui pra vocês. Tem coisa que eu já tô fazendo uso, mas tem coisa que eu ainda não usei e separei pra poder mostrar tudo pra vocês. Inclusive, vocês já vão entender o porquê que essas bolas tão aqui. Ó, aqui já tem um belo spoiler pra vocês. A primeira comprinha que eu já vou começar falando é da Blow Gummies. Inclusive, eu já falei lá nos meus stories e eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. Como vocês sabem, o cabelo era Chanel, o corte Chanel, aquele que é maior na frente e menor atrás. Há pouco tempo, eu até comentei com vocês aqui no canal, mas eu falei mais lá no meu Instagram, que eu cortei ele, não tem nenhum mês ainda. Eu tirei a ponta da frente. Ele já crescer igualado. Pra mim, não precisar esperar ele crescer. E quando ele já estiver grande, eu ter que cortar pra acertar. Então, já acertei logo. E aí, eu decidi ir atrás de algum produto que me ajudasse, me auxiliasse no crescimento do meu cabelo. Já vi várias pessoas falando sobre ele. Eu tava louca pra testar, que é a Blow Gummies. Eu fiquei simplesmente chocada com o tanto de benefícios que esse potinho aqui, com 60 gominhas, tem. E antes de falar dos benefícios delas, eu vou mostrar ela pra vocês, ó. Ela é uma gominha com formato de ursinhos, ó. Esse daqui é o sabor laranja, mas tem vários outros sabores, como morango, uva, melancia, banana, framboesa. E também tem o Zero Açúcar, que é o sabor laranja também. Os sabores tradicionais, gente, possuem 12 vitaminas e minerais. E já o Zero Açúcar possui 11 vitaminas e minerais. Compara por aí, gente. A Blow é um tratamento de dentro pra fora. Ela auxilia no fortalecimento e crescimento dos seus cabelos, unhas e ainda combate a queda capilar. Basta vocês tomarem apenas uma gominha por dia. São 60 dias de tratamento em um pote, gente. Ou seja, rende muito e vale muito a pena. Eu estou usando já tem mais de duas semanas. Eu tô simplesmente amando. Tô sentindo meu cabelo com aspecto mais saudável e com muito mais brilho. Olha isso, cara. Fora que também diminuiu muito a queda do meu cabelo no dia a dia, né? Eu tirei uma foto do meu cabelo logo quando eu cortei. Pra vocês conseguirem comparar, né? Porque nem eu acreditei. Eu vou deixar aqui pra vocês. Porque eu gosto de mostrar resultado. Da boca pra fora é fácil falar. Agora mostra resultado. Igual eu vou mostrar aqui pra vocês. Tô chocada. Vocês estão vendo a diferença? Cara, eu não preciso nem dizer mais nada. Pouco mais de duas semanas usando a Blowzinha. E vocês já viram essa diferença desse crescimento. Eu fiquei chocada. Porque por mais que seja pouca coisa, gente, juro, eu nunca imaginei isso na minha vida. Meu cabelo, ele tem um bom crescimento. Mas dessa forma aqui, primeira vez que eu vejo. Não preciso dizer mais nada, né? Mas uma coisa que eu tenho pra dizer depois desse antes e depois é que a Blowz tá em Black Friday com 50% off usando meu cupom LAIS. Eu vou deixar meu cupom aqui na tela pra vocês. E só pra ressaltar, gente, que pra todos os tipos de cabelo, se eu tô indicando pra vocês é porque realmente eu estou gostando. Está aprovado. Gente, 50% off é muita coisa. Vou deixar pra vocês, gente, o link na descrição pra vocês adquirirem a sua Blowzinha. Eu quero ver vocês usando. Eu quero ver os resultados de vocês também. Me mandem lá no meu Instagram. LAIS, eu já tô usando a Blowzinha já tem um mês, já tem uma semana, tem duas semanas. E eu quero ver vocês mostrando os resultados de antes e depois pra mim salvar lá nos meus destaques. Pra poder mostrar que realmente ela funciona. Porque antes de eu testar ela, eu também vi outras pessoas recomendando. E assim, eu amei. Tava louquíssima pra poder estar testando ela também. Aproveitem essa Black. A promoção tá tudo. E vale muito a pena, né, gente? Essa aqui, meu amor, ninguém mais tira de mim. E agora vamos pras próximas comprinhas. Que, cara, ai, eu tô ansiosa pra usar tudo. Não sei se eu vou conseguir testar tudo com vocês nesse vídeo. Senão vai ficar um vídeo gigantesco. Vou começar pelos produtos da Virginia. Eu comprei algumas coisas no site da Virginia, que eu amo. E também comprei umas coisas no shopping da Multidão. E aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei lá na Virginia. Que são produtos de skincare, perfume e tudo mais. E aí eu vou mostrar um por um pra vocês. Primeiro eu vou começar com o Serum 10 em 1. Ó, eu comprei outro porque o meu já tava acabando. E agora eu vou começar a usar, tipo, frequentemente. Vou até mostrar o meu que já tá aberto. Pra vocês verem como que ele é. Ó, gente, uma cadelinha da Virginia. Então assim, ela aposta que eu quero comprar. E aí, ó, o Serum 10 em 1, ele contém ácido hialurônico, vitamina E, retinol, colágeno hidrolisado, anoresveratrol, vitamina C, extrato de rosa mosqueta, extrato de algas marinhas, depantenol e alantoína. Ou seja, tudo nesse vidrinho aqui. Cara, eu tô fazendo uma publi de graça pra Virginia. Porque ela não precisa de publi de ninguém. É, só a dela basta, mas é o meu sonho, essa bicha é me patrocinar. Gente, não custa nada, cara. Só me mandar uns produtinhos de vulgo, não cobro nem nada. Só mandar, entendeu? Só mandar. Mas quem quer, eu não vou abrir o outro porque ainda tem nesse aqui. Eu vou terminar de usar esse, meu amor. Vou terminar de usar esse porque esse negócio aqui não é barato, não. Entendeu? É por isso que eu queria um patrocínio. Aí a outra coisa que eu comprei foi esse sabonete cleanser. Cleanser, acho que é assim que fala. É, ele tem extrato de amameliz, tônico natural, anti-extringente, né? Aumento da hidratação e auxilia na firmeza da pele. Extrato de camomila, suavizante e calmante pra pele. Extrato de erva doce, remoção das impurezas, pele macia e delicadamente perfumada. É um sabonete. E ele, porque eu não tenho ele aqui, né? É a primeira vez que eu comprei. Esse sabonete aqui, ó. Olha que embalagem linda. Ah, apaixonada, gente. Vai aqui. Oxente, não entendi. Eu vou quebrar isso, já já. Aqui fazendo o maior esforço. E o negócio era só fazer isso aqui, ó. Ai, gente. É sobre, entendeu? Aí eu vou colocar aqui só pra poder mostrar pra vocês. Ó, tipo uma espuma. Nossa, muito cheirosa. Gente. Hum, já quero fazer umas rotinas de skincare, hein? Hum, que cheirinho bom. Então, gente, é um sabonete. Passei, não sei por que eu passei não. Mas vocês viram, é tipo como se fosse uma espuminha. Agora, vou mostrar aqui outra coisa que eu comprei da Virgínia. Vou mostrar o Serum Noturno. Esse Serum ali, esse Serum que eu mostrei pra vocês, gente, ele é pra usar no dia a dia e tudo mais. E esse daqui é pra usar à noite, que é o Serum Noturno. O Serum Noturno eu testei ele no Lucas, mas só passei um pouquinho, só uma vez só. Mas olha essa embalagem, gente. Que embalagem chique, tudo pra mim, tudo. Ó, abre assim, ó. Tcharam! E aí ele tem esse coisinha aqui, ó, e sai. Ó. Ele é bem... Ele não é pegajoso, sabe? Os Serum delas são tudo assim, são tipo, tudo com qualidade muito boa. Não tem aquele negócio pegajoso. Pra desperdiçar, gente. Mas ele é tudo, eu tava louca por um. Pra eu poder usar o de dia e o de noite, né? E o sabonetinho também, pra eu poder ver resultado. Que agora o skincare, meu amor da gata, tá de milhões. Milhões, bote milhões nisso. Uma coisa que eu comprei lá na Virgínia foi esse booster, que é um óleo, tipo um reparador de pontas, sabe? Ó, aplique de duas a três gotas nas mãos e aplique o óleo aos longos dos fios. Mas aqui tá dizendo fios úmidos, do meio para as pontas. Evitando na raiz, não é necessário enxaguar. Então, não, não. Ele é um reparador, né, de pontas. Mas ele você também pode estar usando com o cabelo úmido. Que eu via muito ela fazendo assim, usando ele no cabelo úmido, assim eu nunca usei. Mas vou utilizar. Ele tem óleo de chá verde, óleo de algodão, óleo de abacate, óleo de argã, óleo de onjô, ojom. Óleo de ojom, ômega mix e vitamina E. Gente, muita coisa, né? Num produto só. Olha só, gente. Os produtos dela, além de cheiroso e bom, as embalagens são lindas. Eu amo tudo rosa, né? Amo. E aí, olha isso. Que coisa mais linda. Ele aqui, ó. Assim, ó. Deixa eu cheirar. Nó. Meu Deus. É tudo muito cheiroso. Gente, ó. Eu acho que é assim. Ó. Aperta esse botãozinho aqui de cima. Ó. Um, dois, três. Gente, é muito chique isso. E muito, cara, é muito cheiroso. Vou até passar um pouquinho aqui no meu cabelo agora, meu amor. Que eu sou dessas. Duas gotinhas. Nossa. Que cheiroso. Que cheiroso. Próximo produto também da Virgínia, gente. É o T-Oil. T-Oil. Acho que é assim que fala. É um óleo de corporal. Eu amo óleo corporal. Eu tenho um, só que ele é da... Mas ele é muito bom, né? Que eu mostro pra vocês. Esse aqui, ó. Dá paixão. E esse óleo aqui, gente. Ele é o cheiro, no caso, né? É a mesma fragancia desse perfume dela. Que eu sou louca. Vocês sabem, né? Que eu sou louca nesse perfume. Tá até acabando pra se repor. E aí, eu comprei o óleo. Eu tenho o Body Splash. Que é o perfume pra você usar mais no dia a dia, né? Que não é muito forte. Tenho ele, que é perfume pra você usar à noite. E agora o óleo. Que é tudo o mesmo cheiro. Na verdade, agora eu vou sentir. Óleo de amêndoa. Óleo de rosa mosquita. Óleo de girassol. Óleo de algodão. Óleo de oliva. Óleo de abacate. Óleo de macadâmia. Óleo de gergelim. Ômega mix. 3, 6, 7 e 9. Vitamina E. Manteiga de manga. E manteiga de cacau. Ou seja, mamô. Se você não sair hidratada. Que esse óleo... Meu Deus. O tanto de óleo que tem nisso. Mas eu já... Ai, ele é lindo. Olha isso, cara. Eu tava louca pra testar um novo, né? Porque eu só uso aquele da paixão. Porque ele é perfeito. Mas eu queria testar um novo. Gente, esses negócios vêm com uma dificuldade pra abrir, né? Ó, gente. Passar aqui na minha mão. Porque assim eu não tô conseguindo sentir o cheiro de nada. Não tô conseguindo identificar o cheiro, não. Hum, agora eu consegui. Tem o cheiro mesmo do perfume. Hum. Ai, eu amo esse cheiro, cara. Amo, amo esse cheiro. E aí eu comprei ele, ó. Eu comprei um perfume novo. Que é o novo perfume dela. Olha só essa caixa, gente, brilhando. Ó. Cara, é tudo. A embalagem é perfeita. O cheiro é perfeito. É tudo, assim, impecável, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, Nossa, mas eu vou pagar esse valor. Tem coisas que vale a pena, sabe? Você pagar. Independente se é um pouquinho mais caro, sabe? Porque... Surreal. Mas eu não vou mentir pra vocês. Eu já senti o cheiro. É um cheiro de algum perfume que não me é estranho. Ó. Esse aqui é o perfume Onetote. Olha só, gente. Que perfume perfeito. Esse é o que eu uso dela, né? Que é o que eu tenho. E o Lucas tem o do Zé Felipe. Aí eu tenho esses dois aqui. Que é o da marca dela. Ele tem o cheiro de um perfume que eu já senti o cheiro. Tipo, ou é igual ou é bem parecido. Mas é um cheiro muito gostoso. Tipo assim, eu fico pensando. Ai, será que eu vou gostar do cheiro? Eu fico com medo de comprar perfume assim na internet. Sem saber o cheiro por isso. Com medo de não gostar, sabe? E pagar caro e não gostar do cheiro. Mas, cara, é muito cheiroso. Muito cheiroso. É o meu terceiro cheiro favorito de perfume. Porque eu gosto muito do dela, primeiro. E do... Da Boticário. O da... O Rosa Choque da Boticário. Eu amo. E esse daqui vai vir por terceiro lugar. Muito cheiroso. Muito cheiroso. Mas vai ser o meu top 3. E aí, gente. Eu comprei o Body Splash dele também. Porque às vezes... Eu sou muito de vibe, sabe? De perfume, hidratante, óleo. Tem horas que eu quero usar muito um. Daqui a pouco eu quero usar muito outro. E aí eu vou trocando assim. Mas eu... Cara, eu amo essas coisas. Eu amo hidratante. Eu amo perfume. Eu amo... Tipo, eu não tenho pena de dar, sabe? São coisas que eu gosto. Eu gosto de me sentir bem. Me sentir cheirosa. Então, assim... Eu invisto nessas coisas, sim. E é sobre isso. E aí, ó... Esse daqui é o Body Splash. Ele vem nessa caixa aqui, ó. Aí é um perfume mais leve pra usar no dia a dia. Se eu tiver mais na vibe do perfume Onetote, eu vou usar eles. Outro também tem o Body Splash. Então, assim... Eu fico intercalando os perfumes, os cheiros. Pra mim não tá sempre com o mesmo cheiro. Porque eu tenho esse problema, gente. Já, já. Vou tomar um banho de novo. E vou usá-lo. Porque eu tava esperando pra usar. Eu não quis usar antes pra poder mostrar pra vocês. Mas eu já tinha sentido o cheiro. Mas é tudo, gente. Agora, da parte da Virgínia, já acabou. Finalmente. Porque a maioria foi... Ai, muito cheirosa. A maioria foi dos produtos dela. E agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei na... No shopping na multidão. Gente, shopping na multidão, pra quem não sabe, é que fica aqui no centro de Caxias, aqui perto de onde eu moro. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, fica no centro de Caxias. É um lugar que tem, tipo, muita coisa. Produto de cabelo, roupa de neném, que é barato. Tem muita coisa em conta, sabe? Também tem muita coisa que não é em conta. Mas, assim, você acha tudo lá dentro. É o shopping na multidão. Tem mil coisas, muitas coisas diferentes. E aí, eu comprei algumas coisas lá. E aí, eu comprei esse geofacial da Nivea. Eu tava doida por ele. Eu lembro que eu usei ele lá na Larissa. E eu gostei muito dele. Achei que minha pele não ficou pegajosa, sabe? Achei que ficou bem levinha. Então, tava doida também pra poder comprar um outro hidratante facial. Inclusive, vou até usar ele aqui agora com vocês. Olha, uma coisa por cima da outra que eu tô passando aqui de cima. Olha só, gente, como que ele é. Ele é bem leve e é muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. Eu amo coisa cheirosa. Vocês já perceberam, né? Vou passar aqui porque... Eu amo. Eu não acho que ele fica meu rosto pegajoso, sabe? Ele é uma hidratação ideal pra pele oleosa. A minha pele, ela é muito seca. Mas, do nada, ela começou a dar umas oleosidades nela. Não sei se é a base que eu comecei a usar. Portanto, que eu já troquei. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas a minha pele começou a ficar oleosa. Eu não sei por quê. Mas, ó. Ela não deixa brilho. Não obstrua esporo. E sensação de pele limpa e refrescante. E prolonga o efeito da maquiagem. E ela realmente tem uma sensação de pele limpa e refrescante quando você usa. E eu amei, gente. Eu tava louca por um. Então, essa foi mais uma das comprinhas. A próxima comprinha foi esse Morte Súbita. Eu lembro que eu já usei isso, gente. Tem muitos anos atrás. Mas, muitos anos atrás, eu tava já, um tempão, já de olho, querendo comprar de novo pra poder usar no meu cabelo. Cara, esse creme, cara, é surreal o cheiro. Quem nunca usou, gente, juro pra vocês, testem em casa essa hidratação aqui. Muito, muito cheirosa. Muito cheirosa. Vale muito a pena. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ela tem uma consistência firme. Ó, ela tá escorregando, mas ela é bem firminha, não é tão molenga, não. E, cara, juro, eu queria que vocês sentissem o cheiro de tudo que eu tô mostrando, porque tudo é muito cheiroso. Comprei também esses dois tônicos lá. Não tinha o tônico de alho grande, só tinha esse pequenininho. Eu trouxe só ele mesmo. E acabou que eu comprei esse aqui, que é óleo de rícino. Ambos são pra fortalecimento do cabelo, tá, gente? E como os meus já tinham acabado, e agora eu tô começando a querer uma vibe mais cuidados com o cabelo, aí eu comprei esses dois aqui lá também, tá? Pra vocês as coisas que eu comprei na farmácia. Comprei esse sabonete líquido da Dove. Ele... Eu tava doida pra testar. Alguém indicou no Instagram e falou que ele era muito bom e muito cheiroso. E que você tomava banho e saía muito cheirosa do banho. E aí eu comprei ele pra poder usar e testar. Realmente, ele é bem cheiroso. Cheiro de coco mesmo. Ó. Ele é de coco, é um sabonete de coco. Próxima, a próxima comprei na farmácia, gente, foi essa pomada aqui. A Akenizil. Se vocês já usaram, já deixei nos comentários, tá? Pra eu poder saber as experiências de vocês. Eu já ouvi falar muito sobre ele. Eu não comprei pra mim, eu comprei ela pro Lucas. Vocês sabem que o Lucas tem bastante espinha. Eu comprei pra poder ajudar ele a tratar. Ele também vai usar os produtos de skincare. Vai fazer skincare comigo, que agora, meu amor, agora vai. Na verdade, ele precisa procurar um dermatologista mesmo. Na real, assim. Mas eu resolvi comprar ela pra testar. E a Larissa, ela começou a usar ela também. Eu perguntei ela se ela é boa. E ela disse que ela tá gostando. E aí, eu resolvi comprar pra testar no Lucas. Acredito que seja de pessoa pra pessoa, de pele pra pele. Mas não custa nada, né, testar. E aí, ó. Ela trata cravos e espinhas. E ela é pra você aplicar uma camada fina. Nas áreas afetadas, né, de cravos e espinhas. Uma ou duas vezes no dia. Ele quis evitar a exposição ao sol durante o tratamento. Devido a possibilidade de manchas na pele. Então, assim. É uma coisa que tem que ter um cuidado ali certinho. Tem que, né, ter bem regrado. E aí, eu comprei pra poder testar. Mas não se esqueçam de deixar nos comentários quem usa a opinião de vocês. Comprei na farmácia, gente. Foi esse desodorante aqui. Reacciona clinical. Já ouvi muita gente falando bem dele. Falando que ele é muito bom. Então, eu também comprei pra testar. Eu nunca usei. Mas resolvi... Estou resolvendo mostrar todas as compras pra vocês. Ó. Aqui tá dizendo três vezes mais proteção. Tananã, tananã. Mas dizem que ele é bom. Eu vou até passar aqui pra poder sentir o cheiro. Hum, cheiro? Hum, gostei. Não é aquele reacciona com aquele cheiro que inala teu... Que tu começa a espirrar, não. É um cheiro agradável, sabe? Gostei. Gostei do cheiro. Ainda não tinha experimentado. Mas já vi muita gente falando bem dele. E aí, eu resolvi comprar também pra testar. Úncima comprinha, gente. Foi na Riachuelo. Foi uma linha da Eudora. Vocês sabem que eu já usei a linha da Eudora Rosé. Nutri Rosé. E aí, dessa vez, eu comprei esse kit aqui, ó. Que tá até os valores. Gente, eu não tô falando os valores pra vocês. Porque eu perdi. Vou tentar ver uma média, assim, do valor total de tudo que eu gastei. Porque eu sei que vocês gostam de saber. Mas nem tudo eu consegui lembrar. Nem tudo tem notinha aqui. Mas eu tenho mais ou menos noção de quanto que eu gastei. De tudo junto, sabe? E aí, esse daqui, gente, é uma máscara de reconstrução intensiva. Recuperação total para cabelos danificados. Com óleo de argã e queratina. Aí, eu comprei o shampoo e o condicionador. Ó, shampoo, condicionador, creme de hidratação. Ó. O shampoo foi R$40,00. O valor tá aqui, ó. O condicionador foi R$50,00. Porque que é mais caro, né? Se a gente usa mais o... O... A gente usa mais o shampoo. E o hidratação é R$75,00. Ó. R$74,90. Então, assim, é um produto que ele não é baratinho. Mas eu usei o outro. O rosê. E eu gostei muito. Achei ele mara. Meu cabelo fica mara com ele. E aí, eu resolvi testar. Eu resolvi testar uma outra linha da mesma marca, né? Da Ciage. É... Do kit. E aí, eu resolvi testar essa linha de reconstrução. E da Riachuelo foi isso, gente. E agora, por último, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu comprei de make, tá? Que são os produtinhos da Katerine Hills. E o Hills... Não sei nem pronunciar. Mas eu tô querendo muito comprar uma base nova. E algo pra blindar minha pele antes da maquiagem. Pra poder minha maquiagem durar mais tempo. O que eu tava usando, tá? Deixando meu rosto muito oleoso. E não tava durando nada minha maquiagem. Tava craquelando muito. Eu não sei se é a base. Não sei se era a minha preparação de pele. Eu não faço ideia, gente. Tá mais se dando com a minha pele as bases que eu tava usando. Não sei se é porque eu tava misturando. Não sei, gente. E aí, eu resolvi testar uma nova base. E muita gente falou muito bem dela. Que é a base da Katerine Hill. Na verdade, a base é essa aqui. Da Katerine Hill. Aí, eu peguei essa cor aqui. A cor dela é... 2021, cor 5. Ó. E comprei corretivo. E comprei também a blindagem. Blindagem para pele e olhos. Dela, você pode misturar na maquiagem. Também pode estar usando antes de passar a base e tudo mais. Ela é uma maquiagem à prova d'água. Fixação intensa e alta durabilidade. E era disso que eu tava precisando muito, gente. Pra poder durar mais a minha maquiagem. Até, de repente, se eu usar com as bases que eu já uso, pode ser que melhore. Eu realmente precisava de um produto assim. E me indicaram muito esses da Katerine Hill. Ó. Esse daqui. Essa é a blindagem. Ela não é um produto muito barato, não, gente. Eu não vou usar agora, gente. Por quê? Não vou me papagaiar agora. Mas nos vídeos de maquiagem, vocês vão ver. Eu testando melhor ela, ó. E a base. A base, eu vou mostrar pra vocês o tom. Mais ou menos na minha pele. Ó. Aqui, que eu mostrei pra vocês. Eu achei ela bem o meu tom, assim, parecido. Vou aproximar aqui e vou pegar a esponjinha. Pra gente poder ver a cor. Ó. Eu achei a cor bem, assim, parecida com o meu tom, ó. Deu uma sumida aqui. É porque eu não tô conseguindo pegar, gente, a base aqui. Com esse negócio. Ó. Ó, gente. Ela tem uma cobertura boa. E ela não parece ser aquela base que você passa e sente que tá de base. Tipo assim, meu Deus. Meu rosto tá pesando, sabe? Ela não parece ser esse tipo de base. Parece uma base que você não sente tanto que tá de base. E eu gosto desse tipo de base. Que você não sente muito, sabe? Ó. Só pra vocês terem uma noção mesmo, mas, ó, um lado pro outro. Deu pra ver que não tá dando muita diferença do tom do meu rosto. Tá vendo? Pra vocês agora. O corretivo. O corretivo, gente, é a cor A3. A cor A3, tá? Da Catherine Hills. Vou passar aqui na minha olheira. Pra gente ver. Ele é um corretivo de camuflagem. Pra poder camuflar. Ó. Tudo bem que eu não tô com uma pele bem preparada, né? Mas só pra gente ver juntas, ó. Um lado pro outro. Olha. Gostei. Eu tava precisando muito de um corretivo novo. E eu gostei dele, hein? Cadê? Vou pegar o espelho aqui só pra não ter que ver mais perto. Mas eu achei, ó. Que cobriu bem minha olheira. Vocês estão conseguindo ver? Eu fiz de um lado, gente. E do outro não. Só pra vocês verem mesmo. E vou finalizar o vídeo assim. Sobre, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar muito like pra me ajudar. Ignora só. A pessoa com base de um lado e do outro não. Aumentem muito aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like pra me ajudar. Não se esqueçam que o link da Blowsinha vai estar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de comprinhas, eu vou me programar pra poder comprar mais algumas outras coisinhas. E eu posso estar trazendo pra vocês também, se vocês realmente gostarem. E no decorrer dos outros vídeos no canal, vocês vão vendo eu testando o restante dos produtos, tá? Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!